Mãe, o Couto foi uma benção, não foi? Graças a Deus, eu quero falar com o pastor você, ele não consegue usar as doações de umas roupas usadas pra mim, minha filha. E as minhas roupas, minha filha, foi pra São Paulo, levou tudo. Ei, filha, vocês podem me dar uma informação? Olá, tudo bem? Você está bonificado de Giovanna? Giovanna, Giovanna, é o que tu, meu filho? Minha tia. Deixa eu sentar, pera, aqui é comigo. Giovanna? Giovanna, 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 tá, faz, por favor. Você é o que dela? Sobrinho. Sobrinho. Sobrinha, é? Isso. Sobrinha. Sobrinha? E tu tá vindo de onde, menina? São Paulo, eu fui de São Paulo hoje. Chegou de São Paulo, me conta aí. Tu disseram que a vida em São Paulo é tão boa. É boa, moleque. Sério que é um luxo, né? Que lá todo mundo é... Já dá pra ver por mim, né? O salário é 500 reais. O salário lá... 500? 5 mil. 5 mil, minha filha, que saiba lá, 5 mil. Eu sou meio analfabeta. Tu trabalhava aonde? Lá no SBT. SBT, olha. SBT, olha. Tu, que é povo da fama. Me diz aí, minha filha, como é que esse negócio lá de Silvio Santos é assim mesmo, do jeito que a gente vê? Aquele povo tudo chique, tudo bonito. Mas é feio, pessoalmente. Mas lá na televisão muda tudo, né, amor? Muda tudo, é? Muda. Deixa eu procurar minha tia. Não, pera. Deixa eu te falar. Tua tia, como é o nome dela mesmo? Giovana. Giovana, sim. Tu vai seguir aqui. Porque... Deixa eu te falar. E quando chegar num beco ali, tu vai virar pra cá. Porque Giovana... Giovana, Giovana, Giovana. Não é aquela que apanhou outra, hein? É aquela que apanhou... Ela mora de barraco? Oxi, de barraco? Ela só tá morrendo agora só debaixo da lona, porque o barraco o marido derrubou brigando com ela. Deu uns tapas, deu até polícia e tudo. Ela apanha do marido direto. Eu vim da igreja agora. Aí por isso que eu não dei tempo nem passando na casa dela. Mas sempre, sempre eu passo lá de manhã pra ver como é que as crianças tá. Porque eu já dou do café, do que eu como, já divido com ela, pidadinha. Bonita essa bolsa, hein? Deixa eu te contar uma coisa. Deixa eu ver. Aí sim... Aí como tu fala... Lá em São Paulo, me fala aí, minha filha. Isso aqui é o quê, hein? Essa é a maquiagem. Eu vim retocando. Eu vim retocando. Olha pra isso. Olha. Isso é maquiagem cara, né, meu filho? E tu não tem roupa? É, porque tu trabalha agora na SBT, né? Deve ter roupa, né? Tem. Não, não tem roupa, não. É uns trapos, doutor. É? Pra me dar pro meu filho. Tem que te falar. Deixa eu... Senta aqui comigo, peraí. Eu vou ver aqui, meu filho. Pode ver. Essas coisas que vem de São Paulo assim, eu tenho estudo. É assim mesmo, deixa ela. Esse perfume aqui é bom, né? Da Budi Gi. Ó. Tá vendo? É um negócio de pele, eu uso, ó. Ixi, isso é coisa chique isso aqui de pele, ó. Claro. Mas tá bom, né, gente? Deixa eu te falar uma coisa. Tua tia, eu vou te falar que tua prima mora. Tua tia, né? Deixa eu te falar. Ela mora assim, ó. Porque quando tu virar no beco, que tu virar esquina... Deixa eu ver aqui. Como é? Ali, ó. Virar esquina. É o primeiro barraco. É o primeiro barraco. Deixa eu ver aqui umas coisas. Não, mano. Dá pra tu ver não. É muito grande. Eu vou embora, minha filha. Eu vou embora. Pera, que aqui eu só tô vendo aqui se dá em mim. Porque aqui eu vou te pedir de presente por ir na igreja. Deixa eu fechar aqui. Pode ficar pra senhora esse. Essa bota aqui não tem nada, não. Essa é a Quest. Esse salto aqui, viu? Não, mano. Só Deus. Tá por ser lindo. Pena que eu sou evangélica, não posso usar. Ô, meu Deus. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Ou tu sai daqui agora. Os vagabundo da rua vai tomar tudo. Vai tomar tudo. Então tu vai. É a casa dela onde vem? Direto. Tu vai direto aí. Pode ir direto, que eu vou na igreja. Direto. Quando tu vir lá, esquina, chegou, minha filha. Viu? Vai. Vai. Com a cara de dojo que ele tem. Ainda bem que deixou uns... É ele, não é? Você ri comigo. Você ri. Eu gostei da bolsa. Isso é rico. Mas combina mais com a gente. Não, aqui vai dividir oito e tu. Pera que aqui é comigo. Tem que eu te falar. Vamos ver a sal. O meu. Mas é normal, né? O meu. O teu. O meu. O teu. O meu. O teu. O meu. O meu. Nós divide também. O sapato não tem como não. Porque aí tem que ser ou pra mim ou pra tu. Porque como que nós vamos usar um pé, um pé, não? Tu me dá o sapato que eu te dou a bolsa. Ah, tá bom. E o que tem aqui é que a gente divide um meio, um teu. Tá. Um meu, um meu. Um teu. Agora sabe o que eu fiquei preocupada? Ela saiu um tremendo, uma bandola da cabeça daquele homem. Tu viu o tamanho do cabelo? Eu vi. É cabelo. Tanta coisa ali. Mas eu vi um rato botar a unha assim pra fora, assim. Quando me viu, voltou pra dentro. E duas comas, araraca, assim, ó. Eita. Deus é mais, viu? Deus é mais. Aqui tá bom. Eu já vou com o meu cu também. Com a igreja ainda hoje. Tem que pintar essa bolsa pra ela não despear dela, viu? A unha só pra do teu, né? Tem que eu te falar uma coisa. Se alguém me perguntar, fala que a gente ganhou, viu? Viu? Vai, minha filha. Deus é contigo. Deus é comigo também. Olha.